Oi, gente! Se eu apareço de roupão e toalha na cabeça, vocês já sabem que é finalização, né? Hoje eu trago pra vocês uma finalização diferente, assim, porque não é uma finalização que eu costumo fazer. Hoje eu vou trazer aquela fitagem raiz usando uma escova de cabelo. Só que a gente vai fazer um truque diferente aí, que quem gosta de definição vai amar. Então se você já gostou, clica no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos do nosso Ana Todo Dia. E é isso, vamos lá! Eu começo dividindo o meu cabelo ao meio e como ele já tava quase seco, eu peguei um borrifador com água e fui borrifando ali no meu cabelo só pra deixar ele mais úmido, nada muito encharcado. E eu venho com esse creme de pentear da SOS Cachos Babosa. Ele é voltado pras curvaturas 4ABC, então ele é um creme com mais óleos. Por isso eu pego uma quantidade dele e vou aplicando em todo o meu cabelo, assim, geral mesmo, só pra preparar o meu cabelo pra finalização. Agora eu aplico esse óleo reparador de pontas, só pra proteger mesmo o meu cabelo, se caso depois eu for usar secador. Agora eu vou dividindo o meu cabelo, começo pegando uma mecha na parte de baixo, borrifo um pouco mais de água, só porque essa parte ainda tava meio seca, né? E vou dando uma desembaraçada no meu cabelo com a escova. Pra quem tem dúvidas, o modelo dessa escova que eu uso chama Jacaré ou Maffei. Mas você encontra em lojinhas de R$1,99, coisa assim. Agora eu venho com o creme da mesma linha que eu usei, só que esse é pras curvaturas tipo 3. E aí eu vou aplicando na mecha, né? Só massageando mesmo, espalhando no cabelo. E depois eu venho com a escova, fazendo realmente a fitagem, né? E no final eu enrolo assim pra dentro e vocês vão ver que as pontinhas do cabelo, né? Os cachinhos ficam bem formadinhos. Eu vou repetindo o mesmo processo em todo o cabelo. E parece meio besta, assim, você acha que nem vai fazer diferença? Mas faz muita diferença, vocês vão ver o resultado final. A gente vê que as pontinhas do cabelo ficam com os cachos mais formadinhos. E assim, gente, reparem que quando a gente passa a escova, o creme que tá ali na raiz, ele fica mais concentrado pras pontas. Ou até mesmo sai, né? Do cabelo, fica só concentrado na escova. E vocês vão ver no resultado final que a raiz do cabelo fica mais leve. Porque o creme meio que não fica concentrado na raiz. Então vai ser uma finalização pra quem gosta de definição, mas pra quem gosta de um volume também. Aí eu deixei o meu cabelo secar naturalmente e voltei. E olhem como ele ficou encolhido. Sério, por um instante eu pensei, essa finalização não vai dar certo. Porque o cabelo tava mega, mega encolhido. As pontas estavam muito definidas, mas a raiz tava muito bagunçadinha. Aí eu falei, peraí, vamos fazer dar certo. Eu peguei um ativador de cachos e fui aplicando ali em algumas mechas. Só pra dar uma ajeitada mesmo em alguns fios. E depois eu vim com um secador pra dar uma desencolhida no cabelo. Porque eu achei que ficou assim, encolhido fora do normal. E aí eu peguei o secador e fui puxando as mechas assim, como vocês já sabem, que eu costumo fazer. E aí, que foi me surpreendendo, sabe? Enquanto eu ia usando o secador e ajeitando com as mãos, eu fui gostando muito da finalização. E o resultado final foi esse. Sério, me surpreendeu demais. O cabelo ficou super volumoso. Com as pontinhas mesmo, bem definidas. Porque ficou parecendo que a gente tinha dado uma super atenção pras pontas. Feito muito dedo liso. E por mais que a raiz tenha ficado mais bagunçadinha mesmo, com mais frizz. Eu não me importei muito, porque eu achei que ajudou a dar volume, que eu gosto. Mas se você quiser que a raiz fique mais alinhadinha, né? É só você tentar usar um creme mais consistente. Ou então, na hora que estiver fazendo a fitagem, ir lá e dar uma ajeitadinha com as mãos, ao invés de usar só a escova. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau!